Isso aí é bom para mim, bom para essas 59 famílias que estão recebendo essas casinhas. O aluguel nosso aqui, eu digo para eles, mas antes de você pagar a prestação, aquilo que vai ser seu, o que você pagar para uma pessoa que amanhã ou depois vai se despejar? É o que acontece, sentimento de alegria, porque hoje a gente tem que ter o nosso cantinho. E esse cantinho que hoje estou recebendo, para passar para a velhinha, é muito importante para mim.